É praticamente disso aqui que você precisa pra uma aplicação perfeita. Bom família, então é isso cara. Hoje o trabalho foi puxado. Já são 10 e um pouquinho, 10 e 11. Espero que eu não perca meu ônibus ali. E correndo pro ponto. E hoje é quarta-feira né cara. Quarta-feira é dia de agulhada. Eu acho que eu vou postar esse vídeo pra vocês. Porém, será amanhã. Continua acompanhando a zaga aí. Do touro negro. Vamos pra cima. Pra cima do campeonato, pra cima do cavalo, pra cima de todo mundo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. É nóis. Bom rapaziada, então é isso. Acabei de sair daqui do trabalho. Vocês estão prestes a ver o maior e melhor vídeo de aplicação. Com pré-aplicação, pós-aplicação. Então por favor galera, deixa o like. É a única coisa que eu peço. Mais nada. Simbora. Eu faço tratamento de TRT. E o restante vocês vão acompanhar aí no vídeo. Tamo junto. Simbora. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu canal pra mais um vídeo. Meu nome é Janderson de Souza. Hoje popularmente conhecido como touro negro. Eu acho que eu tô muito legalzinho pra um touro. Touro geralmente é zangado pra caralho. Mas enfim. Hoje é dia de tomar agulhada. O que pra mim não é problema nenhum. Já deixei claro, inclusive no vídeo anterior. Que eu faço uma reposição hormonal. Já tem aproximadamente 4 anos. Já passamos 4 anos que eu fui com 33. Mês que vem eu faço 38. Então estamos se aproximando aí de 5 anos já de tratamento. Inclusive o medicamento que eu tomo hoje é da Europharma. Meu patrocinador. Quem tiver interessado já sabe. Tem que estar me seguindo lá no Instagram. Eu posto lá nos meus stories. Pode me chamar no direct. Perguntar do Instagram dele. Perguntar qual o número de telefone. Eu passo tudo pra vocês direitinho. Então eles que vêm me fornecendo medicamento. Nos últimos 3 anos aproximadamente. Que eu já tenho contato com a Euro. E é isso rapaziada. Depois eu passo como é que tá a minha dieta pra vocês. A dieta do touro. Vou ter que aprender a ficar bravo também. Ficar que nem um cavalo xingando. Até um merda. Até um bosta. Tal. De repente isso possa vir a acontecer. Talvez fique menos libido se eu colocar um óculos escuro. Embora eu seja comediante. Já fiz muitos vídeos assim. Aham. Sim. Agora eu vou guardar isso daqui. Tomar um banho. E fazer o que tem que ser feito. Porque a realidade mesmo ninguém mostra né papai. Acabei de tomar um banho. Aqui ó. Um roladinho na toalha. Primeira coisa que você tem que se certificar. Quando você vai fazer um negócio desse. É que o local que você vai manusear. Não basta só sua mão tá limpa. E tal e tudo mais não. O local que você vai manusear. Né. O produto. Todos os produtos em si. Ele tem que tá o mais limpo possível. Então é um negócio que você tem que prestar atenção. Muito bem atenção. Eu geralmente costumo usar essa região aqui da mesa. Então. Eu passo uma esponjazinha com sabão aqui ó. Tá vendo? Pra tirar bem. A quantidade de sujeira que tem aqui. Depois eu passo aqui ó. Papel toalha. Pra dar uma secadinha no sabão. Tirar aqui a maior quantidade possível. Depois eu pego aqui ó. Deixa eu ver só pra essa. Eu pego aqui um chumacho de. Algodão. Pego um pouquinho de álcool aqui. Passo aqui na região também. Deixar a região mais limpa possível. Tá. Passou o álcool aqui. Pra você já não precisar passar mais pano. Nem. Nem papel toalha. Nem nada. E agora a gente vai começar a manusear o bagulho. Aqui tá minha caixinha de soluções. Aqui está o meu dirigimento da Euro. Ó. Envelopizinho bonitinho. Esse daqui até que é o envelope antigo. Acho que o novo é esse aqui ó. O negócio tá até saindo já por aqui. Esse aqui é o envelope. Bem bonitinho ó. Já sabe. Tem que tá me seguindo lá no Instagram. Deixa eu pegar aqui esse aqui. Dura, testão. Que é o que a gente tá tomando agora. Não vai. Não vai dar foco. Fazer adeus aqui ó. Dura, testão. É isso. Vão pra cima. Essa parte aqui de cima aqui ó. Aqui também você tem que passar um algodãozinho com álcool. Nessa desgraça. Porque o que que acontece? Mesmo dentro da caixinha né. A chance de ter alguma bactéria aqui. É grande. E é aqui que você vai colocar o negócio. Então. Faça sempre álcool nesse negocinho aqui. Porque depois inflama. E fala que a culpa é do medicamento. Entendeu? Ou fala. Pô. Eu fiz tudo certinho. Duvido que vocês fazem todo esse aparato aqui. E isso que eu tô fazendo aqui. É o que o médico me ensinou. Já apareceu pra vocês. Em alguns vídeos anteriores. Agora a gente já tá aqui na parte mais limpa da mesa. Vamos pegar aqui. Cilindro. Cortar aqui do lado. Álcool. E algodão. É praticamente disso aqui que você precisa pra uma aplicação perfeita. Outra coisa que vale muito a pena vocês prestarem atenção nisso aqui ó. Comprar duas dessas rapazes. Não tem necessidade de economizar 50 centavos. Uma pra tirar o líquido. E a outra pra aplicar. E agora. É a hora da verdade. O local de aplicação é esse aqui mesmo. Já falei em outro vídeo de aplicação com vocês. Que não se aplica nada trancado dentro do banheiro. Muita coisa pode acontecer durante o período de aplicação. Então você pode passar mal. Você pode ficar nervoso. Você pode ter uma crise. E mano. Pra negociar que você tá cagando. E principalmente quando a gente tá falando de uma situação como essa. Aqui todo mundo sabe. Porque eu fiz tratamento. Todo mundo conhece minha história. Minha família. Minha esposa que tá dormindo. Até por causa disso que eu tô falando um pouco baixo. Sabe da minha história. Então não tem problema nenhum aqui. Não escondo nada de ninguém. Mas aí você que vai fazer escondido, irmão. Você não gosta de esperar todo mundo sair de casa. Né? Pô. Então tem gente dentro de casa. Tu se tranca no banheiro. Mano. Acontece alguma coisa contigo lá. Mano. Não dá tempo de salvar. Então. O ambiente é o... É o melhor possível. Mesmo que ninguém saiba na sua casa. Procure fazer sempre quando tem alguém. Tá? Porque se acontecer alguma coisa. Dá tempo de salvar. Agora. Vou fazer o que tem que ser feito. Hoje vou aplicar no glúteo. Do lado direito. E é assim, mano. Outro lance que é extremamente importante. É que é tão qual é importante a limpeza. O máximo de limpeza. No local onde você vai manusear os instrumentos ali. Né? Tanta garrafa de álcool. De algodão. Né? Onde você vai pôr a seringa. Né? Onde você vai pôr o medicamento. A borrachinha do medicamento. Onde você coloca a agulha para retirar o medicamento. Tudo isso. Toda essa limpeza. Ela é tão qual é importante. Como a limpeza do local. Onde você vai fazer a aplicação. Então. Eu tomei banho. Esfreguei bastante. Esfreguei bastante o local da aplicação também. Né? De modo que eu possa tirar qualquer tipo de sujeira. Depois passei. Vou passar. Depois passei. Vou passar agora o álcool. Vou mostrar para vocês aqui o algodão. Passo a passo. Para que se você entrou nesse vídeo com o intuito de aprender a fazer da maneira correta. Seria bom que vocês fizessem exatamente da maneira correta. O silêncio de chegou do trabalho. Vou aplicar. Ou então. Por exemplo. Você não faz a alta aplicação. Você tem um cara na farmácia que aplica para você. Então você sai de casa de manhã. Entendeu? Porra. Vai trabalho o dia inteiro. Volta. Aí só porque você vai aplicar na farmácia. Você acha que você vai estar limpo o suficiente. Ou que o farmacêutico. Ou que o enfermeiro que vai estar lá na hora. Vai fazer a limpeza da maneira correta. Não. Ele vai ganhar o seu dinheiro. Vai limpar da maneira. E se der algum problema. Ele vai falar que é a culpa do medicamento. Isso pode acontecer com um amigo da tua academia. Com um cara que te vendeu. Irmão. Não importa quem vai fazer a aplicação. Vai. Toma banho. Chega em casa. Toma banho. Não tenha pressa de tomar o produto não. Chega em casa. Toma banho. Limpa. Legal. Local. Se possível. Você mesmo faça a esterilização com álcool. Antes de sair de casa. E se você vai para o local onde você vai aplicar. Ou alguém vai aplicar em você. Também é importante que lá. Seja passado. Seja feito tudo isso novamente. Entendeu? É óbvio que eu não vou mostrar meu boot para vocês. Nem o YouTube vai deixar. Mas. É isso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto